Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trago dicas de jogos para a educação infantil. Tenho certeza que vocês vão amar demais. Já convido você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito, está se inscrevendo, para não perder nem um vídeo. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o material, como ele fica quando está impresso. Temos aqui a capa, jogos para a educação infantil, material composto por 10 jogos, que estimulam o aprendizado de forma lúdica e divertida. A maioria dos jogos são de recorte e tem outros que é de ficar inteiros, como apoio mesmo para a brincadeira, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui e explicar para vocês como deve ser feito cada um. Aqui nós temos primeiro o jogo da memória das vogais, né? Para aquelas crianças bem de 3 aninhos, 4 aninhos, isso aqui é muito bom mesmo. Você pode tanto trabalhar o jogo da memória, como também explorar o jogo de diversas outras maneiras. Os jogos da memória, gente, eu aconselho vocês a estarem, se você imprimir em papel ofício assim, e você cola uma folha na outra para que não fique sombreado na parte de trás. Mas como o intuito é para trabalhar com crianças pequenas também, as menores de 3 aninhos, 4 aninhos, então eu acredito que também não tem problema. No meu ficou sombreado, deixa eu mostrar para vocês, porque eu não tinha um papel mais grosso e também não me lembrei disso antes de fazer o recorte. Depois é que eu me dei conta que ficou a sombra, mas não tem problema. Você vai colocar, vai recortar todo o material assim, vai deixar todas as peças viradas sobre uma mesa ou no chão, quando você for brincar com a criança, e vai tentar, né, deixar com que ela encontre as pecinhas, né? Tem tanto a parte das letras, cada letra tem duas, e também as imagens também tem duas. Você vai colocar todas as peças de cabeça para baixo, igual o jogo da memória mesmo que vocês conhecem, né? E a criança vai tentar encontrar os pares. É bem legal demais. Na segunda atividade, nós temos o jogo da memória do alfabeto ilustrado, né? Tem as imagens e também tem a letrinha. Todos contêm duas imagens de cada, tá certo? Você vai trabalhar da mesma forma que eu expliquei ali o jogo da memória das vogais. Tem todas as letras, bem colorido para a criança. A criança ama demais, né, gente? Essas coisinhas assim incentivam eles a estarem brincando e assim vão aprendendo desde cedo. Aqui também eu tenho o jogo da memória das sombras com os animais. Olha essa coisinha linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É ele todo recortado. Como fica o meu material. Eu já deixei todo pronto aqui. Tem o jogo da memória das frutas. Ao mesmo tempo que você ensina para a criança, né, os nomes das frutas, você também pode estar associando as cores. Então, é muito bom. Esse jogo da memória das cores, eu coloquei duas cores assim repetidas também. E ele tem como apoio esses dois materiais aqui. Se você monta, né, para a sua criança em um dos materiais, assim. E a criança vai tentar formar igual na cartela dela, tá certo? Como é para crianças pequenininhas, você pode deixar, permitir que ela esteja vendo e assim associando as cores. Se forem crianças maiores, você pode estar escondendo essa sua cartela para ver se a criança lembra as sequências de cores que tem ali e permitir que ela forme, né? Aí uma cartela fica com a pessoa que está brincando com a criança e a outra cartela serve para a criança montar as cores ali. Continuando aqui, gente, nós temos, né, o jogo de ligar as cores. Nesse material, eu aconselho vocês a estarem fazendo, né, realmente a plastificação dele. Porque a criança pode utilizar várias e várias vezes, né? Tando plastificado, você pode usar uma canetinha para a criança ligar as cores. E depois apaga com álcool. Inclusive, tem uma pequena orientação aqui no final da folha. Essa daqui não é para recorte. Uma observação que eu deixo para vocês é o seguinte. Todas as páginas que forem para recorte, ela tem uma tesourinha indicando na parte de baixo. Tipo essa daqui, ó. Todas as que tem a tesoura é para recorte. As que não tem, não é para recortar. É como apoio para o jogo mesmo, tá bom? Essa brincadeira aqui, gente, estimula demais a coordenação visomotora da criança. Você também pode estar, por exemplo, escondendo algumas cores, assim, ó. Para a criança tentar lembrar qual a corzinha que estava aqui que você escondeu. De outras maneiras bem legais também. Temos aqui esse outro jogo, né? De adivinhe o personagem ou a historinha. Quem me acompanha aqui no canal, eu gravei recentemente um vídeo com essa brincadeira aqui de jogo. De adivinhe os personagens ou a historinha. Como esse jogo aqui eu montei para crianças menores, eu já coloquei o personagem ou a história que a imagem anterior faz referência, né? Maçã faz referência à história de Branca de Neve. Tenho aqui o Floco de Neve, que faz referência à personagem Frozen. O Coelhinho Azul faz referência à personagem Mônica. Então, depois de recortar, o material fica daquela forma ali. E já aproveita também para estar contando a historinha para as crianças, tá certo? Eles vão amar, eu tenho certeza. Aqui nós temos o jogo das rimas. Você pode pensar assim, nossa, essa brincadeira é difícil para criança de 3 a 5 aninhos. Não é se ela fizer com a ajuda de um adulto. A gente sabe que as rimas, ela é muito, muito, muito importante mesmo para trabalhar a consciência fonológica, a consciência fonêmica da criança. Associar, né? Palavras ali que tem a mesma pronúncia. Então, é muito legal. Essa folha aqui vocês não vão recortar, tá certo? A criança vai completar usando ou os desenhos, por exemplo, a barata entrou na lata. Ou pode estar usando a palavra. Inclusive, as palavras eu deixei todas no mesmo tom da tira aqui, ó. Porque assim já estimula também a criança que não sabe as cores ainda e está associando. Aqui nós temos o jogo dos números. São fichinhas com os algarismos, com as quantidades e também com a escrita. Com a ajuda da pessoa que está orientando a criança. Pode estar associando aí. Ó, tá vendo? Fica bem legal também. Eu tentei colocar todos da mesma cor. Aqui nós temos a quantidade referente ao número 8. Que está na cor roxa. O número 8 também está na cor roxa. E a escrita também. Então, isso possibilita demais a criança estar associando segundo as cores. E assim já vai tendo a visão ali de como que é a escrita, a quantidade e também o algarismo. Por último, nós temos aqui um quebra-cabeça do peixinho. Esse quebra-cabeça é ideal que vocês também estejam fazendo a impressão dele em um material, em um papel mais grosso. Ou se não, você pode colar a folha em um papel cartão. Porque fica bem melhor para a criança poder usar. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Olha só o material aqui, todo recortado. Como fica lindo. Esse material vai estar disponível para vocês adquirirem no link da descrição desse vídeo. Está em um precinho maravilhoso. Que vale muito a pena vocês irem lá conferir e estar adquirindo. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Se vocês quiserem ver usando esses materiais. Vocês me acompanhem lá no Instagram. Que eu estou sempre colocando coisas novas por lá. Está certo? Se tiver algum problema na hora de baixar o produto. Vocês me procurem lá pelo Instagram. Tem gente que está me procurando pelo Gmail. Sendo que o Gmail não está me entregando as coisas em primeira mão. Ele entrega sempre atrasado. Então, se vocês não conseguirem baixar. Me procure lá no Instagram. Que eu envio para um Gmail de vocês. Ou de qualquer outra forma. Tá bom? Gostaram do vídeo? Se gostou, já deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Se você gostou. Compartilha essas ideias. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.